Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta, aguardando o anúncio, o tão esperado anúncio nessa semana sobre a antecipação do Auxílio Brasil, sobre o empréstimo consignado para depois do dia 2 de outubro, depois do primeiro turno, e a expectativa é muito grande. Nesse vídeo que está apenas começando, quero falar aqui, trazer duas notícias para você. Uma primeiro, que fala sobre as declarações do ministro Ronaldo Bento. Ele falou aí para um público do Auxílio Brasil, você vai entender de forma rápida, ele fez esse vídeo durante a entrevista, você vai acompanhar. E a outra informação, trata-se de moradia, trata-se de FGTS. Existe uma nova modalidade que no próximo ano irá iniciar, que é o FGTS Futuro. O governo determinou o prazo inicial de uso do FGTS Futuro para dar entrada em financiamentos, ou seja, para quem não tem casa, paga aluguel, paga casa aí, porque não tem a casa própria, essa casa verde e amarela, o que substituiu o Minha Casa Minha Vida. Enfim, o que é que se trata esse novo programa? FGTS Futuro serve para você tirar sua casa? Ô Alex, quem está desempregado, mas tem aí, por exemplo, o FGTS bloqueado, não fez o saque, essa modalidade também serve? Eu vou explicar as vantagens e desvantagens para quem pode fazer isso. Você sabe que atualmente 210 mil beneficiários do Auxílio Brasil, nesses últimos dois, três meses, conseguiram emprego com carteira assinada. E muitos deles, inclusive, tinham aí o FGTS, o que ficou bloqueado. E agora com o FGTS novo, né? Então, o que é que acontece? Preste atenção, porque tem vantagens e também desvantagens desse programa, que é o FGTS Futuro, que trata justamente sobre casa própria. Paga aluguel? Comenta aqui. Você tem casa? Tem não? Acompanhe para você entender tudo sobre essa situação. Tá? Primeiro, como é que você está, hein? Está tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Ó, já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante você fazer isso aqui agora, porque a gente vai se envolver com o assunto. Se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso, dá essa marozinha aqui, tá? Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Lembrando, lembrando mais uma vez, o governo pediu um orçamento à Petrobras. Se tudo der certo, teremos orçamento. Ou seja, com esse orçamento que a Petrobras, caso confirme essa liberação, teremos mais vagas em outubro. Ou seja, famílias que não receberam o Vale Gás poderão receber esse vale caso a Petrobras libere esse orçamento que o governo já vem pedindo aí. Inclusive, já mudou o presidente três, quatro vezes. Então, a expectativa é grande. Muita gente diz, Alex, baixou o gás de cozinha em menos de dez dias, duas reduções, saiu da Petrobras para as distribuidoras, mas não é repassado das distribuidoras para os consumidores. Por que isso, hein? Será que os PROCONS não estão observando essa situação? Esse último desconto, essa última redução do gás de cozinha foi 6%. Já era para estar já sendo repassado para os consumidores, mas infelizmente não. O que é que está acontecendo? É interessante que um dos nossos inscritos disse, Alex, quando se fala em aumento, quando fala em aumento de gasolina, aumento de diesel, aumento de gás de cozinha num dia, quando fala num dia e no outro dia já está lá aumentado. Mas quando fala que vai reduzir, passa três dias, uma semana, quinze dias e nada. O PROCONS tem que atuar. Tem que atuar. Não existe isso. Se o governo baixou, a Petrobras baixou 6%, em menos de dez dias já é o segundo desconto, a segunda redução e não passa aí para o gás de cozinha para os consumidores. Por que isso? Pelo amor de Deus. Semana para anunciar antecipação do mês de outubro, os beneficiários continuam recebendo os pagamentos. Nessa segunda-feira, final do NIS 6, muita gente já pegou no sábado, dia 24, e aí segue o cronograma durante toda essa semana. Final do NIS 7, recebe na terça. Final do NIS 8, na quarta. Final do NIS 9, na quinta. E final do NIS 0, na sexta-feira, encerra os pagamentos. Essa semana, o governo deverá anunciar antecipação, pelo menos essa é a expectativa. Para poder que isso aconteça, para isso acontecer, tem que sair no Diário Oficial da União, como aconteceu em agosto. O governo anunciou aquela normativa no dia 25 de julho e aí teve uma semana praticamente para poder rodar a folha e ter antecipação. Deve acontecer novamente nesse mês de outubro. Então, para que haja essa antecipação, o governo tem essa semana para colocar isso no Diário Oficial da União. Agora, se for anunciar outubro, se for antecipar outubro, tem que antecipar novembro também, para evitar o que está acontecendo nesse mês, gente aí passando 40, 41, 42 dias para poder receber, que é uma demora enorme e não acaba mais. Muita gente diz, Alex, é muito tempo você esperar aí 40 dias para receber o valor. Pois é, então, se é para antecipar, antecipa novembro também, e não apenas o mês de outubro. Tá, gente? Para evitar esse problema aí, que é esse intervalo aí de 40, 41 dias. Tá certo? Primeiro, vamos ouvir o que disse o ministro Ronaldo Bento. Ele deu uma declaração, falando sobre os beneficiários do Auxílio Brasil. Trouxe a informação também da... Acompanhe o que foi que ele disse, porque foi uma participação no programa A Voz do Brasil e aí algo que está repercutindo em suas declarações. ele falou justamente o seguinte, eu quero que você acompanhe, preste atenção o que disse aí o ministro Ronaldo Bento. Presta atenção, palavras dele. Esse mês fizemos o batimento das condicionalidades do programa, que são as condicionalidades de saúde e de educação. Para a gente ter uma ideia, o Benefício Auxílio Brasil hoje conta com mais de 20 milhões de crianças e jovens estudando, e isso é a condicionalidade do programa, junto com o MEC, a gente faz esse acompanhamento. a parte de saúde da mesma forma, então é um benefício que ele também faz uma exigência para a família de manutenção das crianças e do jovem na escola, como também das condições de saúde dos seus entes familiares. Então fizemos o batimento esse mês. Para o mês que vem, a ideia é sempre a gente estar melhorando o processo, otimizando o processo de pagamento e antecipando o que for possível para que a família o quanto antes receba o benefício. para o mês que vem, para o mês de outubro, a ideia é também estar nesse processo de modernização e antecipação da folha. Pois é, como você ouviu, então por isso que é uma semana importante. Vamos torcer que isso aconteça de verdade. Olha, sobre essa casa própria, esse FGTS futuro, o que se trata isso? Sobre essa casa verde e amarela, casa própria, preste atenção, porque muita gente precisa dessa informação, tá gente? O governo determina o prazo inicial de uso do FGTS futuro, é uma modalidade, né, para dar aí entrada em financiamentos. Então, você que paga aluguel, você que tem FGTS, preste atenção, os beneficiários do FGTS poderão dar entrada em financiamentos para a casa própria pelo programa Casa Verde e Amarela com o valor do fundo apenas no próximo ano, 2023. É que o Congresso já aprovou a medida provisória para que possibilita a utilização dos futuros proventos como parte da renda estabelecida no contrato para compra imobiliária. O chamado FGTS futuro é uma modalidade implementada recentemente e que visa empregar o valor recebido pelo beneficiário diretamente no pagamento do contrato do imóvel adquirido. é um novo programa que o governo está apostando, tá gente? Deixar bem claro, é um novo programa que o governo está apostando e aí tem muita gente dizendo, Alex, essa nova aposta do governo aí, isso significa que todos que tem FGTS até de repente FGTS preso poderá ser usado para isso com essa finalidade? Então, esse programa Casa Verde e Amarela como você está vendo aí tem suas vantagens e suas desvantagens sobre esse chamado FGTS futuro. Então, é uma modalidade implementada recentemente que visa empregar o valor recebido pelo beneficiário diretamente no pagamento do contrato do imóvel adquirido. A ideia dessa medida é ampliar as possibilidades de compra da casa própria e também facilitar o pagamento destinando a mensalidade que seria acumulada ao fundo para esse fim. Eu lembro que essa medida também significa que ao tentar adquirir a casa própria a previsão de receita dos 8% a mais do salário também entra no cálculo da renda do comprador. Isso gera um bloqueio na utilização desse valor para outros fins ou investimentos até que o empréstimo da compra seja quitado pelo trabalhador. Ou seja, é um compromisso você fica comprometido para tirar sua casa com o uso desse FGTS futuro. As famílias que mais assumiram esse compromisso de comprometimento a longo prazo são as beneficiadas pelo programa Casa Verde Amarela que é o incentivador do aumento habitacional da população e aí a renda dessas pessoas costuma ficar entre 2.400 até 8.000 reais. Muitas vezes esses grupos apesar de receberem subsídio do fundo de garantia por tempo de serviço o FGTS não tem condições de comportar as prestações no orçamento familiar quando aplicam para imóveis de até 4,5 mil reais. Eles fazem parte da parcela de quase 30% das solicitações que tenham seus pedidos de contratação negados. É o que está acontecendo muito, né? Muita gente procura e aí está tendo esse problema porque é o histórico da pessoa que faz com que o governo desconfie ou seja, não queira liberar devido ao histórico mas aí fica a questão e quem é de baixa renda e tem FGTS não tem as facilidades? Bem, o risco por trás do FGTS futuro apesar do alto nível de reprovações contratuais que é aprovado para dar entrada em um financiamento imobiliário tem reais condições de finalizar esses pagamentos. Na atualidade existem maneiras mais seguras de realizar o pagamento e o financiamento. Uma delas é a possibilidade de saque do saldo integral do fundo de garantia por tempo de serviço para utilizar como entrada no pagamento. Além disso a cada 12 meses o trabalhador por utilizar uma nova parcela do que economizou no fundo para diminuir até 80% o valor da prestação e a cada dois anos é possível fazer um saque justamente para amortizar parte do valor inteiro do financiamento pagando antecipadamente os juros ou diminuindo as prestações fica aí a critério do trabalhador do beneficiário. Essa nova medida utiliza a projeção de possíveis rendas ainda não certas do trabalhador para calcular o valor do financiamento. Em parte é uma ideia benéfica pois aumenta as chances de contratação ser aprovada porém precisa ser muito estudada para que o comprometimento dessa verba não cause um prejuízo mensal ao trabalhador com os futuros depósitos bloqueados para o pagamento das prestações é preciso ir para a ponta do lápis e ver se o não recebimento dessa verba irá pesar para o grupo familiar a longo prazo. Lembrando que em caso de demissão o depósito do FGTS irá cessar e as parcelas serão acumuladas ao saldo ao saldo devedor caso o trabalhador não consiga realizar o pagamento. São as desvantagens sobre isso mas também tem umas vantagens de repente quem paga aluguel e aí faz parte por exemplo do Auxílio Brasil está conseguindo agora emprego carteira assinada tem muitos cerca de 210 o próprio governo anunciou 210 mil que recebe Auxílio Brasil cumpre todas as regras e conseguiram emprego com carteira assinada então esses aproximadamente até hoje 210 dos mais de 20 milhões e 650 mil que recebe hoje Auxílio Brasil 210 mil já conseguiram emprego inclusive o governo está trabalhando para liberar ainda nesse mês aliás no próximo mês de outubro os 200 reais a mais que vai somar 600 com 200 800 reais que é o famoso BIP o bônus inclusão produtiva por falar em BIP tem um bônus de inclusão produtiva rural que o governo já está pagando aqueles agricultores cerca de 7 mil famílias 7 mil estão recebendo 200 reais com os 600 800 só que são muitos beneficiários que tem direito mas não estão recebendo inclusive passei essa informação no vídeo anterior que tem alguns agricultores alguns que tem direito ao benefício esse bônus de inclusão produtiva rural que lamentavelmente não estão recebendo isso é muito triste só para você ter ideia o total de beneficiários que são elegíveis para receber esses 200 reais que faz parte do benefício de inclusão produtiva rural até esse momento são 660 mil brasileiros o governo está pagando sabe quanto pagando 7 mil famílias esses 200 reais está somando 600 com os 200 800 7 mil o número que deveria ter estar sendo liberado seria 660 mil ou seja é algo que a gente fica abismado puxa vida tem 660 mil que tem direito a receber esse benefício de inclusão produtiva rural só que até agora quem sabe se é questão de orçamento o governo está liberando apenas para 7 mil famílias e as demais a mesma coisa é com o auxílio que é o bônus de inclusão produtiva onde quem consegue emprego carteira assinada tem direito a mais de 200 reais o governo está estudando liberar agora 30 mil só que até esse momento 210 mil já conseguiram o emprego com carteira assinada ou seja o governo quer liberar para outubro esses 200 reais para formar os 800 210 mil tem direito só que o governo quer começar com 30 mil e os outros vão ficar como os 180 mil vão ficar no prejuízo vão pagar retroativo em novembro se começar a pagar agora em outubro esses 800 reais é uma coisa é uma situação delicada por isso que a gente precisa estar acompanhando isso diariamente tá pessoal então essa é a situação se você tem alguma dúvida a respeito disso sobre essa novidade essa modalidade FGTS futuro esse projeto deve ser iniciado em meados da segunda quizena de janeiro do próximo ano mas mesmo assim mais informações é bom você entrar em contato com a Caixa Econômica Federal com o seu gerente enfim com os técnicos para saber sobre essa possibilidade é uma novidade é esse FGTS futuro lembro tem suas vantagens porém como todo programa também tem umas desvantagens que você fica aí digamos assim comprometido não vai poder fazer outra coisa até pagar a sua casa quem paga aluguel hoje sabe que é importante ter sua própria casa ter sua casa ter sua moradia isso é questão de dignidade só que aí é aquela coisa depois que assina um contrato com esse FGTS futuro que a medida provisória esse projeto foi aprovado a partir do próximo ano 2023 você vai estar comprometido em quitar sua casa e aí muita gente vai ficar aí comprometido com isso então tem que estar muito atento a essa situação para depois você entrar e não se arrepender é bom você fazer uma pesquisa uma apurada disso próximo ano portanto vai começar essa nova modalidade que é o FGTS futuro tá gente o uso dessa dessa grana aí justamente com algumas diferenças do atual programa que muita gente usa a questão do FGTS esse FGTS futuro tem umas vantagens a mais do que o atual tá é bom ficar atento a isso aí compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp linha do tempo do Facebook é importante que mais pessoas estejam alcançadas com essas informações falei sobre esse FGTS futuro a nova modalidade que o governo deve iniciar em janeiro né meados da segunda quinzena de janeiro próximo ano ficar na expectativa falei também sobre a dessa semana que teremos aí finalmente vamos torcer que saia seja anunciado pelo diário oficial da União a antecipação que isso aconteça já que o governo quer para outubro de lá para o dia 10 antecipem também o mês de novembro tá gente o empréstimo consignado não tem nada de novidade tá na mesma situação tudo indica que ficará só depois do primeiro turno ou seja próximo domingo dia 2 teremos o primeiro turno e após isso deve ser liberado 2,14% eu sempre falo Caixa Econômica Federal hashtag coloca aqui queremos a Caixa não consignado queremos a Caixa não consignado por quê? vários bancos várias financeiras não querem ter a redução não concordam com a redução de 2,14% de juros no empréstimo então se eles não querem autoriza a Caixa a Caixa é o Banco Oficial do Auxílio Brasil a Caixa é o Banco Oficial do FGTS do PIS eu sou contra monopólio mas nesse caso depois de tanta demora para liberar empréstimo consignado com 2,14% Caixa Caixa neles hashtag quero a Caixa não consignado tá? posso contar com você nessa campanha então se embora estou no Instagram pessoal lá no blog Alex Silva se você quiser estar na minha lista de amigos terem o maior prazer um dia abençoado por Deus a gente se encontra tchau 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 tchau